Olá, esta música que nós ainda estamos ouvindo é dança de negros, também conhecida como batuque. Seu compositor, o ilustre cearense Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno foi um pioneiro, um inovador ao trazer ritmos e instrumentos bem brasileiros para a música erudita do nosso país. Ele conquistou espaços não só para a música, mas para toda a sociedade brasileira. Vale a pena conhecer a sua trajetória de vida. No perfil de hoje, assistam ao documentário Alberto Nepomuceno, Vida, Música e Nacionalismo. Uma das grandes conquistas de Alberto Nepomuceno foi a apresentação de solistas brasileiros, cantando suas composições em português, durante um concerto que se tornou histórico no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, no dia 4 de agosto de 1895. Isso contrariou e muito os críticos da época, um deles, Oscar Guanabarino, intransigente defensor do canto lírico em italiano. Indiferente às críticas, Alberto Nepomuceno continua a sua campanha pela nacionalização da nossa música erudita. Música Para ele, não tem pátria um povo que não canta em sua língua. Música Quase todos os compositores cantam sua pátria. O Alberto Nepomuceno também cantou a sua pátria, cantou o seu povo, falando sobre seus costumes, falando sobre seus amores, falando sobre suas saudades. E ele fez parceria com o Juvenal Galeno na peça Medroso de Amor. Música Alberto Nepomuceno realmente é um filho de Fortaleza que nasceu privilegiado. Além de grande compositor, organista, pianista, ainda por cima de tudo, era um moço bonito, que com toda certeza, né, cativava muitos corações, as meninas suspiravam muito por ele. E nós temos muito orgulho em termos no nosso conservatório o nome de patrono tão ilustre. Alberto Berriot Nepomuceno nasceu em Fortaleza no dia 6 de julho de 1864, nesta casa da Rua Amélia, hoje senador Pompeu, no centro da cidade. Esta placa é a única referência que existe da casa onde ele nasceu. Do ponto de vista físico, ele era um homem lindíssimo. Ele era um homem de uma beleza que todo mundo ficava até bobo. Eu não quero nem contar a vida dele, que eu já estou a contar. Bom, Alberto Nepomuceno era meu avô materno. Ele era o pai da minha mãe, que era também pianista. Ele teve quatro filhos, dos quais minha mãe era a única que tinha uma mão só, uma mão esquerda. E, por vários motivos, ele tinha um apego especial por ela, por ter essa mãozinha só. O pai dele era organista da Catedral de Fortaleza. O meu interesse por Alberto Nepomuceno vai além do desejo de conhecer a sua obra. Há um outro motivo. Maria Isabel de Oliveira Paiva era a avó de Alberto Nepomuceno. E ela era também minha tia bisavó. Nessa família, outras pessoas também se destacam. O escritor Manoel de Oliveira Paiva, que foi também um importante abolicionista cearense. E o teatrólogo e dramaturgo Bede Paiva. Muito cedo, o Vitor Nepomuceno, pai de Alberto, percebeu o talento musical do filho e tornou-se seu professor de solfejo, piano e órgão. As aulas, seus estudos de música, continuaram em Recife, cidade para onde a família se mudou. Recife, naquele tempo, já era um centro cultural que oferecia oportunidades para quem tivesse talento. Com apenas 16 anos de idade, Alberto Nepomuceno perdeu o pai. Ele precisou trabalhar em uma tipografia e dar aulas de piano para sustentar a mãe e a irmã Emília. Foi em Recife que ele conheceu o filósofo e poeta Tobias Barreto, que o incentivou para o estudo de alemão e filosofia. Ele era um homem muito culto, ele falava, ele era no Recife, ele aprendeu alemão com Tobias Barreto. Falava também inglês menos. Ele escrevia em todas as línguas, não digo todas as línguas, dessas principais. Foi também em Recife, em 1880, que ele estreou no Teatro Santa Isabel, como violonista da ópera Leonor, de autoria do maestro e seu amigo Euclides Fonseca. Foi uma vitória. Em 1884, Alberto Nepomuceno volta para Fortaleza com a sua família e passa a fazer parte com João Brígido e João Cordeiro de um grupo que lutava pela abolição da escravatura. Mesmo envolvido com as causas da libertação dos escravos e com os movimentos republicanos, Alberto Nepomuceno não se esquecia de que precisava aperfeiçoar seus estudos de música fora do Brasil. Ele então decidiu pedir ao imperador D. Pedro II uma ajuda para custear a sua temporada de estudos na Europa. O pedido foi feito pela Assembleia Legislativa Provincial do Ceará. O imperador, que considerava inaceitáveis as atividades políticas do músico, rejeitou o seu pedido. Mas Alberto Nepomuceno não se intimidou e seguiu em frente. Foi morar no Rio de Janeiro. Lá, ensinou música e apresentou-se como pianista em saraus e concertos. E no dia 1º de novembro de 1885, com apenas 21 anos, ele fez seu primeiro concerto no Clube Beethoven. No ano seguinte, em 1886, a princesa Isabel, filha de D. Pedro II, recebeu discretamente Alberto Nepomuceno para um chá no Paço Imperial. Todos sabiam que o músico cearense era abolicionista e republicano convicto. Esse fato teve uma grande repercussão na imprensa da época. Alberto Nepomuceno se integrou à efervescência cultural que havia em torno da Faculdade de Direito do Recife. É provavelmente durante esse período que ele consolida suas ideias como republicano e abolicionista. Ele se tornou amigo de Clóvis Bevilá, com Alfredo Pinto e Farias Brito. Nesse mesmo ano, ele estreia como solista no Cassino Fluminense, acompanhado de 60 músicos, sob a regência do maestro Roberto Benjamin. Essa noite era muito especial para Alberto Nepomuceno porque o imperador, D. Pedro II, estava no evento. Em 1887, Alberto Nepomuceno compõe suas primeiras músicas. É dessa época a primeira mazurka para piano. Alberto Nepomuceno compôs a primeira mazurka em 1887. É uma das primeiras composições dele, com a influência chopiniana, que Chopin escreveu várias mazurkas, que é uma dança de origem polonesa, de compasso ternário, que o que diferencia da valsa é o apoio no segundo tempo. Em 1886, Alberto Nepomuceno é nomeado professor de piano do Clube Beethoven, que era um tipo de clube, a moda inglesa, onde as elites locais se reuniam para difundir a música de concerto. Era um pouco o espírito cosmopolita do final do século XIX, que chegava nas cidades brasileiras. O bibliotecário do Clube Beethoven era o escritor Machado de Assis, que se tornou grande amigo de Alberto Nepomuceno. Era um homem de extrema cultura, porque, não digo isso por ser meu avô, mas porque todo mundo o reconhecia. Ele era amigo de vários grandes poetas, ele era amigo de uma sala de Assis, tem cartas dele. Aliás, Alberto Nepomuceno musicou muitas letras dele, inclusive Coração Triste. Coração Triste. Em 1888, Alberto Nepomuceno, Alberto Nepomuceno veio à Fortaleza. Ele estava em uma turnê musical pelo Nordeste, com o objetivo de conseguir recursos para aperfeiçoar seus estudos de música na Europa. Foi no Clube Iracema, que hoje não existe mais, que ele tocou pela primeira vez a sua composição, Dança de Negros, que mais tarde seria integrada à série brasileira para orquestra, com o nome de Batuque. Durante a temporada de Alberto Nepomuceno em Fortaleza, um fotógrafo fez este registro, na casa do livreiro Walter Silva. Aí podemos ver o então presidente da província, Caio Prado, os escritores Antônio Salles, grande amigo de Alberto Nepomuceno, e Manuel de Oliveira Paiva, que era seu tio. A turnê pelo Nordeste foi um sucesso, mas Alberto Nepomuceno não conseguiu juntar todo o dinheiro de que precisava para aperfeiçoar seus estudos de música na Europa. Isso logo foi resolvido. Seus amigos e admiradores, Rodolfo e Henrique Bernadeli, que moravam no Rio de Janeiro, se empenharam para conseguir o restante da verba. Conseguiram e até viajaram juntos para uma temporada na Europa. Eles foram no vapor Ádria para a Gênova, a Itália. Isso foi em 1888. No ano seguinte, em 1889, ele vai para Roma e matricula-se no Liceo Musicale Santa Tietilha e estuda com importantes professores da época. Em 1890, ele se inscreve para concurso aberto para compor o Hino à Proclamação da República e se classifica em terceiro lugar. Com isso, obtém uma pensão do governo brasileiro e pode, então, prolongar sua permanência na Europa. Nesse mesmo ano, ele vai para Berlim e matricula-se na Berliner Hochschule für Musik, uma academia de formação musical muito renomada, onde os alunos, após concluírem os estudos, se tornam Meisterschüler, alunos mestres. Lá, ele estuda a composição com Heinrich von Herzogenberg, o maestro e compositor austríaco muito ligado a Brahms e aproveita para aperfeiçoar seus estudos em língua alemã. Obrigado.